Quando na sexta-feira nós mergulhamos no mês da Bíblia, aqui no Brasil, em setembro, no resto do mundo, geralmente, o mês da Bíblia é um mês que antecede o carnaval, etc e tal, com aquele domingo da palavra, que aqui no Brasil a gente celebra no último domingo, bem próximo da festa de São Jerônimo, que foi um santo, um homem, não é? Que dedicou a sua vida a transcrever a Bíblia no seu primeiro testamento, que estava escrito na sua maioria em hebraico e também alguns livros em grego, e o segundo testamento em grego para a língua do povo, a língua vulgar, a língua do povo em latim, na primeira Bíblia, que a gente tem de uma língua falada, que era justamente a Vulgata, como foi chamada essa Bíblia, que aliás, é a partir dela que as edições Ave Maria traduzem, aquela que a gente tem em português, muito difundida no Brasil, acho que é a Bíblia mais utilizada no Brasil, nos grupos de oração e também por outros movimentos e pastorais, uma Bíblia traduzida dessa primeira tradução vulgata. Mas o Vaticano II nos marcou com uma excepcional reflexão sobre a Palavra de Deus. E aqui eu não quero tomar o lugar do Padre Alisson, nosso mestre em teologia bíblica, que agora reza às sextas-feiras, mas complementar a partir do texto de hoje o que nos é trazido. Essa experiência de Palavra de Deus não está resumida apenas a um livro, porque vocês imaginam que a Palavra do Criador se resumisse a um livro, não. Mas ela é toda a criação, porque quando Deus fala, Ele cria. E aqui, as Sagradas Escrituras do seu Primeiro e Segundo Testamento, o Antigo e Novo, nós temos a Palavra de Deus codificada a partir de uma experiência com Deus, inspirada com Deus, mas da fé também traduzida na vivência de inúmeras comunidades, em inúmeros homens, em inúmeros tempos. No Primeiro Testamento, ou no Antigo, e no Segundo Testamento, que é o Testamento da Nova e Eterna Aliança. Por que é que eu estou fazendo todo esse preâmbulo para falar de profecia, para falar de profecia que não é ouvida? Por que a profecia é necessária no mundo de hoje? Essa é a grande pergunta. Por que Deus precisa dizer alguma coisa nova? Porque Ele cria, a partir do encontro em que homem e mulher fazem, Deus cria um ser absolutamente novo. Pode-se ocupar do cálcio, do selênio, do ferro, para formar um ser novo, da vida que brota do homem e da mulher, mas se trata de um ser totalmente novo. E quando Deus cria algo absolutamente novo, que sou eu e é você, que somos nós, Ele quer revelar alguma coisa através desse ente novo. Por isso a igreja, inclusive diante das tradições orais, escreveu essas tradições, carimbou que isso era canônico, está aqui meu professor de direito canônico, mas que quer dizer que de fato isso se fez como um fruto da verdade e da coerência. E ao longo dos tempos, é o critério para que a gente descubra se a revelação individual de cada um, de fato, confere com aquilo que Deus quer falar em todo o tempo. Ah, que difícil, você bagunçou a cabeça da gente. Imagine uma coisa muito simples. Você é um capítulo dessa história. A tua vida, os teus sofrimentos, desde o momento da tua concepção, e por isso é necessário o respeito à concepção, até a toda a terminalidade natural, há um escrito de Deus. Contudo, nós temos a caneta nas mãos. E por isso a igreja é um sinal de luz. Um sinal de luz, um sinal de caminho, um sinal de uma escrita, na qual eu, ao me descobrir parte dessa revelação de Deus, dentro da minha liberdade, vou moldar o meu ser àquilo que ele é chamado a fazer. Ser um espelho da vontade de Deus. Revelar a vontade de Deus. Por isso, quando nós estamos diante da revelação de Deus, da palavra, de uma montanha que lembra a grandeza de Deus, das pleides, do universo inteiro que lembra a sua grandeza, nós temos que lembrar, depois da nossa insignificância, a nossa importância em sermos aqueles que revelam a Deus. E aí é interessante que em Jesus Cristo, quando a mesma palavra lembra as obras de misericórdia, e lembra o reconhecimento como um ente que revela a Deus, Ele vai dizer, se vós fazeis exatamente o que eu fiz, vocês serão reconhecidos como a mim. por isso o pobre, por isso o necessitado, passa a ser um lugar, onde eu vou encontrar o Senhor, através daquilo que Deus quer revelar a quem mais necessita, o seu amor, o seu cuidado. amados, e aí nós atravessamos a nossa história, e passamos por Jesus, que é nosso Senhor, e o ponto de foco de Deus, nesta revelação de amor, é em Jesus que está toda a revelação, e aí Jesus que traz toda a revelação, está diante daqueles que conheceram a sua, fragilidade humana, não o pecado, mas se a gente olha para a imagem de São José, lá em Nazaré, São José segurou Jesus no colo, e esse Jesus que foi segurado no colo, de repente entra, em meio a uma comunidade, bastante difusa, diferente, fazendo milagres, numa cidade vizinha, e volta para o lugar onde ele foi reconhecido como criança, para falar, qual onção ele traz, que revelação ele traz, para falar, que se cumpriu, tudo aquilo que as pessoas que estavam perto dele sonhavam, mas, nem sempre os sonhos de Deus, são os nossos sonhos, nem sempre o que Deus quer revelar através de nós, é aquilo que a nossa humanidade caída, quer de fato revelar, e aí que entra o choque, entre a vontade daqueles no qual Deus quer se revelar, e a vontade deles que não querem revelar a Deus, isso aconteceu como Jesus cita, três anos de caristia, e Elias, não foi a nenhuma viúva, de Jerusalém, mas encontrou fé, naquela, viúva em Sarepta, ou quando Naman, lá em cima, na Síria, um país nada auspicioso, a doutrina, de um Deus único, fez uma grande viagem, para depois de banhar sete vezes, nas ordens, lá, de Eliseu, ser curado da sua lepra, ou como aquele centurião, pagão, que Jesus encontra e diz, eu sei, que tu és um grande homem, como a gente vai dizer daqui a pouco, mas não vai precisar entrar na minha casa, o que se ordenar, aqui, vai acontecer, diz uma única palavra, e o céu inteiro, vai te ouvir, e, o meu servo, vai ser curado lá em casa, então, nós estamos hoje, diante de um desafio, que não é mais, só das pessoas de fora, mas é das pessoas, de dentro também, de não ouvir a palavra, porque, nós estamos vivendo, em um momento, em que vai existir, uma explicação bíblica, para que você, não viva, a verdadeira vontade de Deus, uma vez, escutei um padre, dizendo isso, haverá uma teologia, para justificar, a inclusão, do seu pecado, na história da salvação, em vez, do ouvir a Deus, para excluir o teu pecado, para que você, espelhe, o amor de Deus, então, agora, amados, a responsabilidade, sempre fica para nós, e para fazer essa pergunta, hoje, repito, sem moralismos, aqui não é o campo, da moral, aqui é o campo, da misericórdia, e a misericórdia, é sem medida, mas é claro, que ela cobra a verdade, e essa verdade, não é trazida, de modo, nas multidões, é trazida, à medida, em que eu quero, trazer essa verdade, para o meu coração, e dizer ao Senhor, em forma de oração, mas sobretudo, nenhum gesto, e uma atitude, Senhor, eu quero ser parte, da palavra de Deus, e quero revelá-la, todos os dias, quero tornar, o Evangelho vivo, através das minhas vidas, da minha vida, queremos tornar, o Evangelho vivo, através das nossas vidas, por isso, faz com que, o nosso coração, esteja de tal modo, moldado, a tua vontade, que a gente, possa dizer, como São Paulo, já não mais, sou eu que vive em mim, mas é Cristo, que vive em mim, é essa verdade, paulina, que fará um dia, com que a gente, diga também, viver para mim, é ganho, morrer para mim, é lucro, porque não, haverá mais, distanciamento, entre o que o céu, pode me dar, em o que eu já vivo, hoje, pela minha fé, e a vontade, de Deus, nos salvar, é essa, porque, desde Adão, nós quebramos, o compromisso, de sermos, aqueles, que revelam a Deus, mas em Jesus Cristo, o homem, Deus, Deus, ou seja, Deus, feito homem, ele nos resgatou, essa possibilidade, de fazermos, da nossa vida, um instrumento, de perfeição, para mostrar, a perfeição, a perfeição, de Deus, não precisa, ter sucesso, não, nem, na perfeição, mas, precisa, dar o testemunho, que o nosso desejo, que o nosso coração, é, um coração, aberto, ao Espírito Santo, e, corre, nas nossas veias, apesar, dos nossos fracassos, a vontade, de servir a Deus, e, servi-lo, com toda a força, com todo o entendimento, e, com toda a vida, por isso, que nos últimos, dois domingos, nós ouvimos, o primeiro Papa, afirmando, assim, tu és, o filho, do Deus vivo, domingo, vigésimo, primeiro domingo, há, oito dias atrás, e, ontem, Jesus, para de falar, isso aí, porque senão, não vai ninguém, te seguir, está muito duro, o que você está falando, e ouvir, do próprio Deus, que ele é, Satanás, para ele, amados, na inconstância, da vida, a gente, a gente, vai errar, mas, não vai persistir, no erro, na inconstância, da vida, a gente, vai cair, e vai ser, como Pedro, querendo fugir, dos nossos sofrimentos, da nossa cruz, mas, o Senhor, vai dizer, pega a tua cruz, e me siga, porque, aquele que me ama, de verdade, aquele que me segue, de coração, recebe, uma coisa, a sua cruz, fica leve, o seu jugo, fica suave, e a sua vida, ganha sentido, que assim seja, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, este programa, tem o apoio, dos nossos benfeitores, seja você, também, um benfeitor, evangelizando conosco, ligue para, 011-4200-8080.